Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui para fazer mais um videozinho com a Elmira. Hoje eu vou trabalhar com ela no parque e a gente vai usar a guia longa. Vocês vão ver que eu vou trocar aí a guia mais, a guia normal dela, né? Pela guia mais longa. E o objetivo de hoje é a gente trabalhar a recall. O que é o recall? É você chamar o cachorro de volta para você quando ele está de frente para distrações. A Elmira Filhote, ela tem cinco meses. Essa é a primeira vez que a gente vai fazer isso num ambiente como esse aí no parque. É bacana a gente trabalhar com a guia longa porque você dá oportunidade para o cachorro ir um pouquinho mais longe, explorar mais e você ver um pouco as opções que o cachorro faz normalmente. Vocês vão ver que eu vou começar esse exercício dando um pouco mais de espaço para ela. Eu tô trabalhando com a e-caller com ela e ela já está mais acostumada com a ferramenta, mas essa é a primeira vez que a gente trabalha num ambiente um pouco mais aberto. Então toda vez que ela se afastar um pouco mais de mim, eu vou dar o sinal da e-caller e vou chamar ela para mim. Eu comecei a fazer esse exercício com ela usando um pouquinho de ração, mas apesar da ração funcionar muito bem para ela dentro de casa e ambiente com menos distração, aí fora eu percebi que ela não deu tanta atenção para isso. Então vocês vão ver que eu vou transicionar, tá vendo? Muitas vezes eu mostro a recompensa para ela, mas ela ainda se distrai um pouco mais e mais para frente eu vou substituir isso pelo afeto, que é uma coisa que ela gosta também. Então, de novo, vale lembrar que recompensa não necessariamente é só comida, é o que é válido para o cachorro naquela situação específica, naquele momento. Então, eu tô chamando ela para mim de volta algumas vezes, eu deixo ela explorar um pouco mais, deixo ela andar um pouco mais, quando ela volta para mim, eu tô recompensando ela. Então eu vou me afastar um pouco, toda vez que eu me afastar, chamo ela de volta para mim. Parece bobagem, mas esse é um exercício super importante, principalmente para pessoas que querem ter a possibilidade de levar seus cães para lugares com mais distração, lugares com mais gente e dar um pouco mais de liberdade para o cachorro, tendo certeza que o cachorro volta para você. O grande lance desse exercício é criar essa confiabilidade para que você possa estar com o seu cachorro em um ambiente mais aberto, tendo certeza que quando você chamar, ele volta para você. Esse é o grande lance. A Elmira está indo super bem, principalmente porque ela é uma cachorra mais medrosa, mais insegura em ambientes diferentes, mas no parque ela está muito à vontade, principalmente em uma área como essa. Ela adora gramado, ela adora explorar, então eu tô usando tudo isso a meu favor, sempre trazendo ela de volta para mim. Eu tô fazendo com períodos curtos de distração, chamo ela de volta. Eu quero criar um bom padrão de comportamento aonde ela entenda que não importa o quanto de liberdade eu der para ela, assim que eu chamar, ela tem que voltar para mim. Vocês vão ver que muitas vezes ela não deu tanta atenção, principalmente nesse primeiro vídeo, para a questão da comida. Apesar dela ser comilona e gostar, aí é um ambiente onde a comida não teve tanto valor assim para ela. Então, de novo, vou usar o que vai fazer diferença para ela e no caso dela vai ser mais a questão do afeto, vocês vão perceber. Eu tenho um pouquinho de água de coco aí, vocês vão ver que eu dei para ela. A cachorra adora água de coco, ela principalmente adora. Então, eu tô dando a oportunidade dela se refrescar um pouquinho, tava um dia de sol bacana. para a gente continuar o exercício. Então, vocês vão ver que a gente vai repetir várias vezes esse processo. Eu vou me afastar dela, chamo ela de volta para mim, vou me afastar dela, chamo ela de volta para mim. É uma mecânica de repetição muito importante. O ambiente foi super favorável hoje. Aqui, quando eu vou no parque, eu escolho essa área em particular para treinar, que eu acho mais legal. Ela não é uma área específica para cachorros. A área onde o pessoal fica com os cachorros é do outro lado. Eu gosto mais dessa área por ser mais limpa e por ser mais bem controlada. Os cachorros não podem ficar soltos nessa área. Então, eu acho que é um lugar bom para começar. Então, se você trabalhar com a guia longa, é importante escolher o lugar certo. Que tenha distrações, mas que seja seguro ao mesmo tempo. Então, mesmo com a guia longa, eu quero ter certeza que eu não tenho o mais alto grau de distração agora, que seriam outros cachorros circulando ao redor dela. Primeiro, a gente precisa fundamentar, principalmente o recall, para que depois você possa introduzir ele dentro de um cenário de socialização com outros cães. Mas o fato de ter crianças, pessoas, gente circulando para lá e para cá, já é distração suficiente para ela nessa fase. Então, foi super válido, foi super importante trabalhar com ela nessa área aí. Você vê que ela tem um bom recall, ela já está focando bem, ela já entende mais ou menos que ela tem que vir comigo. E agora é a hora que vocês estão vendo que eu estou usando o mais afeto quando ela vem para perto de mim. Então, isso, nesse momento, teve um pouco mais de valor. De novo, você não tem que sempre usar uma coisa ou outra na questão do treinamento. Cada cenário, às vezes, vai trazer para você um desafio e vai te mostrar o que funciona melhor para o cachorro naquele momento. Aí, para ela, funcionou melhor essa questão do afeto, então eu vou usar isso ao meu favor. De novo, esse afeto aí não é deliberado, esse afeto aí é para marcar que eu quero que ela venha comigo, que eu quero que ela siga a minha direção num cenário como esse. Isso é o ponto mais importante. Então, de novo, para todos vocês que esperam a oportunidade de usar afeto, que horas eu posso dar afeto para o meu cachorro. Esse é um bom exemplo. Você pode usar afeto quando você está ensinando o seu cachorro para voltar até você. Esse é um ponto super importante, aí você usa o afeto de forma mais produtiva. Está vendo? Essa foi uma ótima oportunidade, esses meninos chegaram perto. Foi uma boa oportunidade para eu chamar ela de volta para mim. Está vendo? Não que eu tenha nada contra esse tipo de engajamento, mas nesse momento é uma ótima chance de praticar aqui. Eu sou mais importante. Eu quero que ela me veja como elemento mais importante nessa hora e que mesmo ela tendo vontade de ir lá e engajar com essas outras pessoas. Quando eu chamar, ela tem que voltar para mim. Então, esse é um ponto super relevante, principalmente para todo mundo que quer levar cães em parques, em áreas mais abertas, para você ter certeza que o seu cão volta para você. Às vezes, o seu cachorro fica curioso em relação a pessoas que não necessariamente querem a presença dele ali e você não necessariamente quer que seu cachorro engaje sempre o tempo inteiro com todo mundo. É sempre bom a gente relembrar ele que você é o porto seguro do seu cachorro em ambientes abertos. Então, sempre que você chamar, seu cachorro tem que voltar para você. Eu aconselho todo mundo a praticar isso sempre, com o máximo de frequência possível, ao longo da vida do cachorro, para o resto da vida do cachorro. Quanto mais o cachorro for lembrado de que você é o ponto de referência dele, mais confiável ele vai ser e mais seguro ele vai estar em qualquer ambiente diferente, em qualquer ambiente com distrações. Então, é um exercício super bacana, super importante, fácil de praticar e eu acho que é bom pôr isso em prática, principalmente com o uso da guia longa. A guia longa é um acessório que está disponível em alguns sites. Aqui no Brasil, muita gente já vende. Se vocês tiverem dúvida onde comprar e como comprar, qual tamanho comprar, manda, deixa nos comentários do vídeo aqui para mim, que eu falo para vocês. Mas eu acho que é um acessório bacana, uma ferramenta de treinamento que todo mundo deveria ter, principalmente na introdução do exercício do recall, que é chamar o cão de volta para você em ambientes com distração. É extremamente válido e faz toda a diferença que você consegue dar mais liberdade com segurança para o cachorro nesses momentos. Então, está aí para vocês verem um pouquinho da Elmira nessa hora. E aí, a gente vai transicionar agora para um exercício um pouco mais divertido, que eu fiz uma vez com Benji. A Elmira é golden, eles são retrievers, são cachorros que gostam de buscar coisas e trazer até você. Isso dá uma outra oportunidade para a gente treinar uma segunda coisa que é bacana, que é você ensinar o seu cachorro a soltar as coisas da boca quando ele está para ele te entregar, buscar e soltar para você. Muito cachorro gosta de correr atrás de coisas, de pegar coisas em movimento, mas muita gente reclama que o cachorro pega as coisas e sai correndo e não traz de volta para você. Isso também é um elemento de treino que você pode condicionar o seu cachorro. E a gente vai fazer um pouquinho disso aqui na frente para vocês verem mais ou menos como que a gente introduziu. Essa foi a primeira vez que a gente fez tudo isso que a gente está fazendo hoje aí. Tudo que vocês estão vendo aí foi a primeira vez. Nesse ambiente, a primeira vez, eu já fiz mais recall com ela, mas em ambientes pequenos, mas nesse cenário foi a primeira vez e ela foi super bem, super bem mesmo. Mesmo ela vendo as distrações e os movimentos ao redor dela, ela focou bastante em mim. Então, foi excelente. Agora, nessa próxima transição, vocês vão ver, a gente vai usar um pouquinho. Eu achei um tronquinho de árvore. Você vê, cachorro gosta de coisas simples e eu vou começar a jogar o tronquinho para ela buscar. No início, ela não tinha tanta certeza do que fazer, tanto que eu chamei ela de volta, ela deixou o tronquinho e voltou. Eu recompensei assim mesmo, porque para mim, o mais importante é ela voltar. E aí, eu levei ela de volta até lá e a gente vai recomeçar. Aos pouquinhos, ela vai começar a entender que eu quero que ela traga de volta para mim o elemento em si, que no caso aí, esse pedacinho de tronco de árvore. E no início, vocês vão ver, eu estou segurando a guia longa ainda para a gente condicionar, para a gente criar o que a gente quer mesmo. Então, ela sentou ali, eu dei o sinal para ela, para ela voltar, ela voltou de novo. Então, de novo, ela não trouxe o tronquinho, não tem problema nenhum. A gente vai fazer novamente. O que eu quero que ela entenda é que ela pode trazer o tronquinho junto com ela até mim. Esse é o ponto. Acontece de forma muito comum isso que vocês viram agora. Você joga, o cachorro pega e fica ali. Então, é uma questão de redirecionar, recondicionamento, mostrar o que você quer. Está vendo? Você pede sempre contato visual, joga de novo e aí lá vem ela outra vez. Tudo, gente, repetição. Todo esse processo, todos esses treinos são repetição. Lembre que tudo que você está inserindo no contexto do cachorro é novidade e você quer mostrar para ele exatamente o que você quer ao longo desse comportamento. Ótimo! Dessa vez, ela já trouxe o tronquinho. Excelente! É isso que eu quero mesmo. Essa é uma parte bacana de treinar porque faz do treino uma coisa mais divertida. O cachorro se solta mais, ele pode correr um pouquinho mais, pode esticar mais as pernas. É uma coisa bacana. Até aí eu ainda estou segurando também a ponta da guia. Eu quero ter certeza que ela sabe o que fazer quando eu dou o sinal para ela voltar. Porque eu quero ter o que eu falei para vocês antes, confiabilidade nela. Daqui para frente vocês vão ver que eu vou dar um pouquinho mais de liberdade para ela, já que ela começou a entender melhor o exercício. E eu vou jogar de novo para ela e eu quero ver o que ela vai fazer. Você começa a dar um pouco mais de opções para o cachorro para ele te mostrar até onde ele está pronto. Então, está vendo? Ela está com a guia longa, mas eu já não segurei a ponta. Agora eu já estou confiando mais nela, já estou mostrando, já estou deixando claro para ela. Você tem que voltar para mim. Eu sei que eu tenho o controle na minha mão, posso chamar ela de longe se for o caso, mas você vê que ela já está um pouquinho mais pronta para explorar, para ir um pouquinho mais longe, para esticar um pouco mais as perninhas. Então, esse é um ótimo exercício. Parece que é uma brincadeira bacana, divertida e é também, mas isso também não deixa de ser treino. A gente está treinando três coisas aí. A gente está treinando o link-all, a gente está treinando ela buscar alguma coisa, trazer para a gente e soltar para a gente quando ela chegar até nós. Então, são vários elementos importantes dentro do mesmo treino, que é uma forma educativa de você exercitar seu cachorro, de você brincar, de ter um treino mais divertido, mais bacana, mais solto, com mais energia, enfim. Como eu falo para vocês sempre, energia, disposição, adrenalina, tudo tem a sua hora certa e o seu momento certo. E esse é um dos melhores momentos para vocês treinarem isso, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma oportunidade bacana de vocês verem o desenvolvimento da fase de treinamento Delmira e é uma coisa que todos vocês podem tentar replicar, tá bom, pessoal? Se tiverem dúvida sobre esse treino, sobre detalhes do que eu mostrei aqui, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou fazer o meu melhor para responder para todos vocês, tá bom, pessoal? Um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!